Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve galera, hoje eu vim apresentar pra vocês um canalzinho aqui, mano. Muito antigo, tá? Que hoje é outra coisa, mano. Só que antigamente, mano, foi um dos primeiros canal que eu vi gravando bangas, mano. Tá? Que é o droide RPG, que é o vídeo antigo. Ele gravava Magic Rush, que eu gostava bastante também. Mas aqui embaixo, começa a ter ML. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho algum videozinho aqui. Quando o ML foi lançado há 8 anos. Tá chegando, é lá pros 7 anos aqui. É pros 7 anos. O Magic Rush é da Muntum também, tá galera? Pra quem não sabia, o Magic Rush também é da... Aqui, ó. Tá no lançamento do jogo. Aqui já tem um vídeo do Saber, aqui já tem um vídeo do Balmond. Vamos reagir, né, mano? Tem que ser. Tem que ser com quem, mano? O Bane, né, velho? Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais... Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Vou deixar o like e o vídeo original na descrição, mano. Olha como que o Bane era, mano. Olha como é que era o jogo, mano. A gente reagiu ao Zeke, né? Vamos reagir também ao droide aí jogando... Jogo é antigasso, mano. O Tigreal, a Karina, o Dante, galera. Era o Alucard, mano. Tá bom? O Dante era o Alucard. O Balmond. Olha como é que o Balmond era diferente, velho. A Alice. A Alice... Bem, é... Não sei o que dizer, né? O Franco... Mais um gameplay de Mobile Legends. Dessa vez eu vou jogar com o Bane, o novo herói. E ele é da classe Soldado. Bem legal. Eu joguei já umas duas partidinhas com ele. Achei ele legalzinho ali. Mais ou menos. Dá pra jogar. Vou brincar uma partidinha aqui com ele. Bom, galera. Eu vou estar deixando o link do canal do Carlos. Ele tá trazendo bastante gameplay do Mobile Legends. Tem umas gameplays bem legais lá. Ele jogou bastante. De Dante e da Arqueira lá. Que eu esqueci o nome dela. Mia. Esqueci o nome dela agora. Mia Maia. Acho que é Maia, né? E muito legal as gameplays dele. Então passa lá no canal dele. Dá uma olhadinha lá. Se você tá curtindo o Mobile Legends, acompanha o meu canal. Esse aqui era o novo... O novo herói Bane, galera. Lançado há sete anos atrás. Ele era o novo herói Bane. Por causa desse game. Então passa lá e dá uma olhadinha nos vídeos dele. Tá bem legal. Bom, vamos lá, né? Deu uma... Ah, tá. O jogo melhorou bastante. Ó, parando pra pensar, cara. A torre do Bangas não mudou muito, né? Tá bem parecido com o que é hoje. Eu não... Sabia, não. Deu uma... Ah, tá. O jogo melhorou bastante, galera. A instabilidade, os travamentos. Nossa, tá... Tá bem legal de jogar. Eu não sofri mais nenhum travamento. Nem estabilidade no jogo. Tô jogando tranquilinho, lisinho. De boa na vaga. Ninguém foi pro top, mano. Tem dois mid e três bot, mano. O joguinho tá bem legal mesmo. O que o Droid tá fazendo, mano? Ele tem três skills. O Bane, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Ele tem essa daqui que é dano, né? Ele tem essa daqui que é legal, que é um barril que ele solta no chão. E fica curando ele, que ele tá próximo. Então pra você ter uma luta assim, ó. Olha como é que era bugado, né? As skills, ó. Olha o up das skills. Como é que tá tudo bugado, mano. Olha isso. A curta distância. Herói, criatura. Soltar o barril e ficar se curando. Então você vai aguentar mais porrada. Opa, dois ali. Ai, ai, ai. Sai. Carininha era sinistra, mano. E a ult dele? A ult dele é um barco ali que ele joga. Ele não voltou base, ele tá indo a pé. Quando eu soltar, vocês vão ver. E eu achei mais ou menos também um barco. Deu um daninho ali mais ou menos. Sei lá. Não achei uma ult assim, excepcional. Mas no geral ele é legal. Esse barril de cura aqui é bem interessante. Quando você tá tirando um x1 ali, é bem legal. Ele não volta base, cara. Tá rolando uma treta aqui já. Caralho, eu tô level 1 ainda. Sai. Não matei bicho nenhum. Ele tinha essa passiva de bater em área, né? Quando você usa skills, você se reparar. Meu Deus, cara. Fazer um pouquinho de jungle. Dura de dano pelo mapa sem farmar, mano. Nesse jogo eu nunca vejo ninguém fazendo jungle. É que eu não sou muito de fazer jungle, então... É que nessa época qualquer um podia fazer jungle. Não sei se você consegue passar do long. Pra quem não sabe, jungle. Você farma ouro e XP... O Bane, ele colocava um barril no chão que curava a galera. Curava não só ele, mas curava os aliados também. Pera aí. E também dá alguns buffs. Dependendo do monstro que você bate... Red é o Ruby porando long. É. Ah, tu copiava na cara dura, pô. Do seu time. Olha aqui. Ainda era um dragão, mano. Ainda era um dragão, mano. A Muntun teve que... A Muntun teve que tirar, né? Tudo isso, né, galera? A Muntun teve que tirar, mano. Esse aqui era o Bangas, mano. Ó, vou soltar o barrilzinho aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Não vai morrer, cara? Meu Deus. Não é que vai morrer. Morreu pra torre. Ai, porra, caralho. Eu tinha a Curie e não soltei. Ela foi pra lá, tá bem? Já soltado o barrilzinho. Tinha curado eu e ela. Tranquilo. Tá uma curinha até boa, viu? Uma pele idêntica ao do LoL Air, pô. O Muntun teve que mudar tudo, mano. Tô bom. Como que funcionam os buffs. Tô bom o processo. Por exemplo, ó. Tem esse dragão aqui. Ah, sei lá. Não, não, não. Ah, mano. Olha isso. Olha isso aqui. Olha o símbolo do Infernal, mano. Ah, não. Dragão aqui. Ah, muito, mano. Não tem vergonha na cara nenhuma, mano. Mano, que isso, mano. Não, mano. Jogaram muito cópia, mano. Deixa aí nos comentários aí. O LoL também copiou do Dota? Não, teoricamente não, né? Porque quem criou o LoL também criou o Dota, cara. O Dota 1 era um mod de Warcraft. E aí a equipe se dividiu em dois ali. E aí criaram o Dota 2 e o LoL. Meio que não é cópia, né? Os caras também eram criadores do jogo. Tem buff. Tem o esqueminha de você ganhar XP aqui na jungle. XP e ouro pro seu time. Nossa, o Balmude nível 6. O Droid tá nível 3, hein, mano. Cara, tá nível 6 já o cara. Ó, o barrilzinho de cura. Ó, soltei ele ali, ó. Balmude é imenso já, velho. Seguiu bastante, né? É que os caras tá bem mais forte, ó. O Droid não sabe farmar. Vocês viram que deu uma cura legal, né? Curou bastante. Nossa, maluco, as falas são muito nostálgicas, cara. Nossa, mano. As falas são muito nostálgicas, mano. Tá maluco. Tá que enfim, né? O outro que pariu. Caralho, maluco. Meu Deus, senti até um... Nossa, mano. Os Minions eram idênticos aos do LoL. O cara tava... Maluco, eu não lembrava que era tão igual. É muito igual aos do LoL, mano. É muito igual, mano. Ah, vou soltar. Aí. Ah, soltou. Aí, a ult, ó. Ele soltava um barco que bombardeia. Sai, caralho. Ai, ai, ai. Caralho, ele tancou, hein. Caralho, deu pra levar aí. Tá foda essa partida. O Franco tá no outro time, hein. O Droide não sai do bot, mano. As corradinhas dele bem... É um pouco lenta. A do Formiguinho que falou pra mim que era lenta e realmente ele é um pouquinho lento mesmo. Ó, soltou o barrilzinho aqui, ó. Pra curar a galera. Ó, dá um suportezinho legal antes, né? Killing Sprit. Fazer um react qualquer dia da Fanny antiga, mano. Tem que achar um canal. Ou ele ou a Arqueira. Arqueira é... É minha, ó. A Fanny no lançamento. Eu sou ruim com o nome, cara. Ó, vocês viram. Olha o tanto que tá curando, ó. Ah, sai, sai, sai. Agora não vai dar, né? É... Vocês viram que curou bastante, né? O mesmo cara me batendo, o HP não descia. É, com certeza. Acho que ele pausou, né? É essa daí, né? Cara, as partidas no Loello eram muito enroladas na época, né? Mas... Você pode estar lutando junto com alguém e cura bastante. Essa partida aqui tá praticamente perdida, cara. Tá muito ruim, né? Estamos muito ruim. Oh, mano. Os buffs, mano. As partidas eram muito loucas também. Ninguém sabia jogar, mano. Ninguém sabia jogar, mano. Porque a galera que jogava LoL... Porque não tinha MOBA Mobile. A galera que jogava LoL jogava no PC. A galera que baixou isso aqui, mano, era quem jogava no celular. E essa galera que jogava no celular não tinha contato nenhum com o LoL, mano. Ah, deixa eu ver se esse cara... Mata aqui comigo. É, eu vou descobrir agora. Ó. Mata o dragão, mano. O Blue era igual também, Spaff. Aí, deixa eu ver. Tá vendo nenhum buff? Deixa eu ver se... Ah... Ah, não tô vendo nada, né? Se aparecer algum buff, não tá informando na tela, né? É, não informou o buff. Não ia aparecer nada. Deu bastante ouro, né, XP? Colares terapêuticos, mano. Ah, sei lá. Que, mano? Olha o nome do item, velho. Qual que é o nome desse item hoje, mano? Eu nem sei o nome dele. É o item que dá regeneração de HP. Não é legal, né? Que faz o capacete do guardião. Radiante. É de mim, rapaz. O cabelo do... Você vai morrer, desgraçada. É uma puta. Sai, diabo. Não tinha assistência, né? Olha que loucura. Não, tinha sim. É assistência e kill. Mas não tinha morte. Não tinha contador de morte, mano. Mano, o Bangas era muito estranho, mano. O Bangas era muito estranho, mano. Ah, pelo menos eu acho que... O jogo no beta do Beto. Esse aqui era o beta ainda. Aqui, ó. Quando eu falava pra você, o jogo não tinha chat, não, mano. Tá? O jogo não tinha chat. Não dava pra falar na partida. Se bem que o jogo sem chat era melhor hoje em dia, né? Se bem que o jogo sem chat era melhor. Era melhor. Não deu nenhum burro. Pelo menos se deu, não apareceu aqui nada na tela. Informando. O olho privado. O Deixi me mandou um vídeo. Já que tá rolando uma treta ali. Se for o da Fanny, depois o Reagio. Nossa, oi, caralho. Porra, velho. Não tem parou de jogar porque as expectativas dele com o Bangas, mano. Não, tá não. Não eram condizentes ao que ele queria. Infelizmente. Aí, ó. Que todo o Bangas, mano. Caralho, o Droid não rotaciona ele. É, mano. O Droid RPG faz só vídeo jogo mobile hoje em dia. Eu assisto vez outra. Ah, desgraçado. De RPG mobile. Provavelmente ele também não deveria ter contato com o MOBA, não. Qualquer um que jogou LOL, mano. Viria que o mapa é a mesma coisa, mano. É loucura, mano. Nossa, é uma... É cópia pura, velho. Tô fazendo assim mesmo. Out do Tigreal, mano. O Gang Bang. Tá foda. Rampage. Tem que ficar animado pra caramba com a atualização. É, isso é um problema muito. Ele não sabia administrar as expectativas. Ele vinha... Ah, a atualização Bangas vai melhorar. Ah, agora dá pra fazer Django. Não sei o que lá. Aí, ó. Olha o... Mano. Olha o Azul Porra. Caralho, maluco. Olha isso aqui, mano. Aí, mano. Eles viram que o jogo continuava uma bosta. Mano, vamos falar a verdade. O ML só melhorou nessa atualização aí, mano. A gente só suportava o Bangas antes, mano. Agora o Bangas tá legal. E, obviamente, se você joga solo, você vai continuar suportando. Solo é uma merda, mas o jogo tá bem legal. Eu adorei essa atualização, nossa. As últimas atualizações estão muito boas, na verdade. Mas o jogo só ficou muito bom agora. Olha o Franco com veneno, velho. Que isso, mano. O Francão com veneno aqui, ó. Era dois dele. Mano. Mano, esse Franco era tenebroso demais, mano. Olha esse Franco aqui, mano. Olha esse personagem, velho. Maluco cheio de cicatriz, sangue, a cara toda estragada. Ou, o Bangas, mano. Ele era tenebroso, velho. Ele era tenebroso, mano. A Muntun acabou com o Franco depois, velho. A gente tem que fazer o mal. Olha ele soltando veneno. Caralho, muito bom, mano. Vai de pé. Ali vai começar o HP rapidinho. Ah, moleque. Agora tem uma brinca aqui. Vai rolar uma treta. Vai rolar uma treta. É. Graceiro. Precura. Só assim mesmo, rapaz. Pô, os caras estão lá vindo de dois, três, velho. A ultimate do Bane braba demais. A ultimate do Bane batia na torre. Olha isso. Caralho, maluco. Esse cara deletou a torre, mano. Mano, a ultimate do Bane deletou a torre, mano. Que isso, velho. Precisa dois, droide. Cola aí, cola aí. Fui junto comigo. Vem, vem, vem. Vem que dá. Ah, moleque. Bora, time. Bora, time. Não, não. Vou morrer. Morreu. Caralho, bicho. Chegou mais uma. Porra, tem quatro aqui desse lado. Double kill. Nossa, isso era no beta, mano. Meu Deus, que nostalgia, velho. A partidinha até que ela é bem disputada. Eu que tô jogando ruim pra caralho. Ultimamente tava pegando umas partidinhas bem chatas. Bem, tipo, cinco minutos, seis minutos. Bem curta mesmo, sabe? Ou eu perdia rápido demais ou eu ganhava rápido demais. É, antigamente era assim mesmo. Essa partida aí tá bem longa. Tá bom. Ele não usa dois, ele não usa um. Ele só fica dando ataque básico, mano. Fica aqui, fica aqui na função animal. Aê, fica aqui dada, fica aqui dada. Ganharam? O cara saía toda hora. Opa, tem batido. Cara, será que vamos ganhar ainda, mano? Nossa. Ele ganhou. Ele ganhou, mano. Cara, o jogo era muito louco, mano. Nossa, que delícia, velho. Mano, isso aqui é ML, mano. Isso aqui é ML, mano. O ML do beta. Eu nem quero voto aqui. Só voto do time inimigo. Pratinha. Não tinha rank não, mano. Não tinha rank não, sabia? Nossa, eu não sei nem como eu ganhei essa medalha. Só tinha modo clássico. Não tinha, não tinha. Essa era a interface do ML, mano. Eu joguei isso aqui, mano. Que doideira, mano. É inacreditável, velho. Você vê o Ling, o dragão, hoje, como ele é bem feito em game. Eu joguei isso aqui, mano. Que loucura, velho. Que doideira, mano. Na moral, mano. Não tinha chat dentro do jogo. Quero. Não tinha chat dentro do jogo. Não tinha rank. Não tinha rank, mano. O único chat que tinha é esse aqui, ó. Que era o chat global. Era o único. Não dava pra chamar. Galera, presta atenção. Não dava pra você chamar alguém pra jogar, tá? Não dava. Não tem interface de amigo, ó. Tá vendo? Tem o Saki, um questionário. Esse aqui é o Water, né? Que é o personagem lá do Magic Rush. O jogo era bem Magic Rush. Os sons eram do Magic Rush. Tudo reciclado de lá. Tinha BP, os Dima. Não tinha sistema de amigos. Você não conseguia chamar ninguém pra jogar. Só tinha esse chat. E não tinha chat dentro do jogo, mano. Isso era Mobile Legends. Bang, bang. E era maravilhoso, mano. Modéstia à parte. Era maravilhoso demais. Era muito gostoso. É, filho. Ficou agora no passado. Ai, ai. É, filho.